Fala galera, vagabos aqui, mano, esse vídeo aqui é bem rapidinho, só mostrando o que a Epic Games anunciou hoje aí, perto do meio-dia, o teaser oficial, o trailer no caso do evento final aqui dessa temporada, a reconstrução aí do robô, e manos, todo mundo agora já tá no hype, tá ligado? Porque não tem como, né, depois de um trailer o pessoal não fica animado com o evento final. Enfim, conferem só. Então tá aí, manos, o trailer, né, oficial feito pela Epic, né, a gente viu muitos trailers feitos aí por um pessoal da comunidade nos últimos dias, ainda bem que a Epic Games fez um trailer, né, porque se não tivesse feito ia ser até um negócio meio chato, né, porque a galera fez muitos trailers legais, e o da Epic aqui também, né, ficou muito bom, então, manos, já animando. Mano, né, todo mundo, o evento vai ser daqui dois dias, tá? Aí às 5 horas da tarde, no sábado, né, espero que todo mundo possa acompanhar o evento ao vivo, aqui final da temporada. Então é isso, mano, comenta a sua expectativa do evento, se você também curtiu ou não esse mini-trailer aí feito pela Epic, enfim, manos, hoje, né, mais tarde vai ter mais um vídeo, claro, né, falando mais detalhes e assuntos aqui do final da temporada, mas eu queria fazer esse vídeo, né, rapidinho, mostrando o trailer pra vocês. Então é isso, manos, aquele abraço, valeu, falou, se eu fui!